Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação e agora nós vamos ao vivo à Secretaria da Micro e Pequena Empresa aqui em Brasília. Começa neste momento o lançamento do portal Empresa Simples. A ferramenta vai unificar os dados das juntas comerciais de todo o país e facilitar a abertura e fechamento de empresas. Vamos acompanhar então a cerimônia ao vivo. As presenças importantes de todos aqueles envolvidos dentro deste projeto. Meu querido amigo Luiz Barreto, presidente do SEBRAE Nacional. Meu querido amigo Gilberto Paganotto, que é o diretor-superintendente do SERPRO, grande parceiro nosso neste projeto. Luiz Fernando Teixeira Nunes, que é o nosso secretário adjunto da Receita Federal e que representa o nosso amigo Carlos Alberto Barreto, que está hoje em outra reunião, mas está aqui a Receita Federal, também a grande parceira, presente neste encontro. Quero saudar ao meu amigo Vinícius Laje, ministro de Estado do Turismo, e também interessado no que nós estamos fazendo, porque nós vamos também unificar o cadastro lá do turismo e partindo para a ideia de termos cadastro único para não azucrinar a vida do cidadão. Meu querido amigo Rogério Amato, que é presidente da FACESP, da Associação Comercial de São Paulo, e presidente em exercício da Confederação das Associações Comerciais. E, na sua pessoa, quero saudar aos presidentes de federação de outros estados aqui presentes. Nosso querido amigo Antônio Augusto Carvalho de Moraes, que é o secretário de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária do Distrito Federal. Nosso companheiro Carlos Deone Fonseca, que é o secretário de Competitividade e Gestão da Secretaria, setor este responsável pelo desenvolvimento do sistema. Giovanni Harvey, que é secretário-executivo da CEPIR. Nelson Harvey, secretário-executivo da Secretaria da Microempresa. E o José Constantino, secretário de Racionalização e Simplificação, a quem está vinculado o DREI. Meu querido amigo Kleber Pires, nosso presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. Nosso amigo Bruno Cuic, e parceiro, gerente de políticas públicas do SEBRAE Nacional. O SEBRAE este grande aliado na implantação de toda esta política. Meu querido amigo Zé Tarcísio da Silva, presidente da Comicro. O Caio Harger, representando o Fórum da Microempresa do Estado de Santa Catarina. A Sandra Maria Batista, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Eugênia Regina de Mello, superintendente nacional da Caixa Econômica e nossa companheira do SEBRAE. Aldemir Santana, cadê Aldemir? Que eu não tinha visto, o nosso senador. Presidente da FEComércio Distrito Federal. Marco Antônio Santos, representante do Fórum da MIC Pequena Empresa do Rio Grande do Sul. Wilson de Paula, subsecretário da Receita do Distrito Federal, representando o secretário da Fazenda do Distrito Federal. Também... Querido senador, você é parte disso. Meu caro Wilson, que aqui representa o subsecretário do Distrito Federal, representando a secretaria, que é a nossa grande parceira neste projeto piloto. A quem agradecemos também todo o empenho para que chegássemos no dia de hoje com este projeto já em andamento. Carolina Cavalcante, representante da Junta Comercial de Alagoas. Marília Prado de Lima, superintendente do Banco do Brasil. Gisela Sesquim, presidente da Junta Comercial do Distrito Federal. Cleide Maciel, representante da Junta Comercial de Pernambuco. Caio Augusto Fernandes, representante da Junta Comercial do Amazonas. Jaime Tonelo, presidente da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Alexandre Caixeta, presidente da Junta Comercial de Goiás. José Donato Júnior, presidente da Junta Comercial de Minas Gerais. Paulo Pinheiro, presidente da Junta Comercial do Pará. José Donaldo Júnior, presidente da Junta de Minas. Tem dois presidentes aqui? Então, está bom, está valendo por dois, Minas. Um ou outro é presidente. José Tadeu Jacobi, representante da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E aqui foi a nominata que foi feita. Muito mais gente está aqui presente e eu gostaria também de ter nominado. Mas como é reunião de trabalho e não uma sessão solene, vamos dar, então, início à nossa ação. Primeiro, chegamos até aqui, saindo de uma prioridade traçada. Quando a presidente Dilma criou o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, nós tínhamos que traçar um plano de ação, que fosse um plano de ação de implantação no curto prazo. Porque nós sabemos que a simplificação é a palavra de ordem no Brasil hoje. Nós temos que simplificar a vida dos brasileiros. Nós temos uma burocracia complicada. E nós temos que atuar sob processos. E foi assim que nós montamos a nossa pequena equipe, no nosso micro estéreo. Também o Ministério da Pequena Empresa é um micro ministério. Porque ele teria que ser ágil, ele teria que ser rápido, ele teria que ser um ministério que ligasse as pontas. Nós não viemos aqui para impor estrutura, não. Nós viemos para poder fazer funcionar os processos. E foi com esse intuito que trouxemos uma equipe altamente especializada, já sabendo o que queríamos fazer. Foi assim que apresentamos à presidenta Dilma o nosso plano de ação, das ações transformadoras. Partindo de um princípio, que o processo de simplificação e ou desburocratização é um processo que não adianta você querer fazer um plano grandioso, porque todos os planos grandiosos, eles ficam na declaração de intenções, depois na prática não acontecem. Vamos olhar a história nossa de tantas tentativas. Tivemos até Ministério da Desburocratização. Nós temos que ir por ações rápidas, que nos tragam vitórias, cujas vitórias nos dão ânimo para uma segunda etapa, para uma terceira etapa, nós temos que ir por etapas. Um boi se engole aos bifes. Quem quiser engolir o boi inteiro vai ter indigestão. Então, nós temos que fatiar o bife e saber como é que vai ser a sequência. E foi aí que nós elegemos uma prioridade, que já tinha um respaldo na lei de 2007, que é a rede SIM, e que ficou, através desse tempo, patinando na sua implementação, até porque faltava um foco maior do governo nesta ação. E daí a criação do Ministério da Micro e Pequena Empresa, a primeira coisa que pegou foi o DREI, que era o antigo Departamento Nacional de Registro do Comércio, que era uma espécie de patinho feio dentro da administração. Ele não tinha a prioridade. E as juntas acabavam tendo que fazer um papel, é normatizador o DREI, mas não trabalhavam com o entrosamento necessário de sistemas para que a gente pudesse alcançar esse objetivo. Então, elegemos a rede SIM e a sua implementação como a prioridade a ser cumprida em um ano e meio de ministério. E foi assim que nos colocamos a campo. Primeiro, modificando a legislação, para criar o sistema de registro único, de número único para a empresa, espero que um dia a gente consiga também chegar nisso para o cidadão, ter só um registro de cidadão. Porque hoje ele tem que registrar tudo. Então, o da empresa seria o marco inicial da unificação de registro. A legislação aí está, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional, com grandes inovações, sancionada no dia 7 de agosto último. Porém, apostando que nós íamos mudar a legislação, nós falamos, uma legislação para ser implementada, ela precisa de normatização e sistematização. Normatização é rápida. Você faz, aprova. Sistematização, a conversa é outra. E aí, falar, você tem que conversar com o CEPRO. Quando eu falei do CEPRO, a turma falou, é complicado. Mas complicado por quê? Não, é complicado. No CEPRO é complicado as coisas. Nós tomamos uma atitude e está aqui o paganoto. Vamos conversar. Olho no olho. Nós precisamos disso, 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 disso. E nós sabemos que projeto, para dar certo, ele precisa ter boa arquitetura. O que vai fazer o CEPRO, a engenharia, é construir. A arquitetura é fundamental. Isso vale para a reforma de casa, vale para tudo. Se você tem um projeto que você não sabe para onde vai, demora. Toda hora tem que fazer modificação no meio do caminho. Vai custar o dobro. Por quê? Não tem o trabalho do projeto. Então, nós nos aprimoramos no projeto, para poder desenvolver em tempo recorde. E eu quero aqui louvar o trabalho, inclusive fazer uma citação nominal das pessoas envolvidas nesse trabalho, se você me permite, paganoto. Gilza Ribeiro de Vasconcelos, Yara Ataíde, Simone de Souza Garcia, Pedro Antônio dos Santos Filho, Natanael Leite, Maurício Moreira, Márcia Fernandes de Azevedo, Leonardo Moraes, Leonardo Benedito Nunes, José Antônio Martins Pereira, Ervan Rossi de Batista, Felipe Dario, Fábio Galuzo Monteiro, Carlos Eduardo Tavares de Almeida, Augusto Almeida, André dos Santos Giannini, Ana Carolina Gama e Silva Saif, Alexandre Araújo Moreira, Ádria Ferreira, Bruno Vilela, Gersumino Madela, Felipe Mendes, Carolina e Almeida, Janaína Leite, Luciana Otávia Silva. Queria uma salva de palmas a todos que sejam bem. E aí, Paganotto, palavra assumida, palavra cumprida. Assinamos esse projeto, o ano passado, no Congresso da Facesp em São Paulo, Rogério presidindo, com a presença da presidenta Dilma. Ela assinou como testemunha no nosso contrato. E esse contrato, ele foi cumprido fielmente para que pudéssemos estar aqui, no dia de hoje. O segundo passo foi o governo do Distrito Federal. Quero aqui até citar o trabalho do Berger, do Bergui. Eu sempre erro o nome dele, porque eu chamo ele de Schwarzenegger. E um trabalho por quê? Nós tínhamos que implantar um piloto. E esse piloto tinha que ser no Distrito Federal por um fato muito simples. A Junta Comercial do Distrito Federal pertence à União, porque todos os atos constitutivos de empresas públicas no Brasil são registrados na Junta Comercial do Distrito Federal. Então, estava na nossa mão. Nós tínhamos que dar o exemplo. Segundo, é uma cidade, é um Estado e é uma cidade. Portanto, nós teríamos, matando a integração da lei, União, Estado e Município. Aqui seria eleito, então, o fórum do projeto piloto que estamos implementando neste instante. E as equipes trabalharam muito, tanto do governo do Distrito Federal, quanto a equipe da Junta, do DREI. E aí, a nossa Receita Federal, que também todo mundo pintava para nós, você vai ter um problema na Receita. Mas vamos em frente, não tem, é só conversar. Porque o que a gente precisa? É mexer em processo. Os processos precisam ser reestudados, porque nós acabamos criando uma série de repetições, porque no poder público não se conversa um com o outro. cada um é dono de um cadastro. E esses cadastros podem ser compartilhados. E foi com esta filosofia, com o trabalho do Barreto. O Ocaso não está aqui? Onde é que está o Ocaso? Ocaso, Ribeirão Pretano Ilustre. Muito obrigado. Você foi com o Barreto fundamental para que a gente pudesse chegar a cabo no dia de hoje, montando o primeiro sistema de conversa e que será reproduzido. Então, hoje, o que nós vamos fazer? E o que nós elegemos? Nós elegemos e construímos o primeiro módulo, que é o RLE, Registro e Licenciamento de Empresas, dentro do portal Empresas Simples, que o Leone vai explicar para vocês. Dentro do RLE, no portal, nós temos, elegemos, primeiro, não a abertura de empresa, elegemos o fechamento de empresa. porque aqui a fama no Brasil é que abrir empresa é difícil, fechar é impossível. Então, a primeira vitória que nós teríamos que ter o gosto da vitória para ir para o seguinte, e a gente se sentir parte integrante todos dessa vitória, era o módulo de fechamento, não há menor dúvida. Então, elegemos o módulo de fechamento que hoje completamos o ciclo para o projeto piloto no Distrito Federal. Temos 30 dias de projeto piloto. Nesses 30 dias, vamos construir o web service do governo do Distrito Federal, junto com a Receita, para fazer a integração, porque no Brasil, nós não temos a integração de todas as receitas estaduais com a Receita Federal, e é fundamental esta integração. Então, nós já vamos dar o primeiro passo nesse sentido. E dentro desta linha, 30 dias, nós estamos no mês de outubro, no mês de novembro, nós devemos sancionar o piloto para levar a todas as partes do Brasil. Preparar todas as juntas comerciais para lançarmos o módulo de fechamento em todo o Brasil, pelo magnífico sistema digital do Cadastro Único Nacional e do entrosamento entre os cadastros no nível nacional. Portanto, filosoficamente, o projeto atinge o primeiro ponto. E hoje nós vamos ter a demonstração do que é este módulo, indo para o Brasil, como eu disse, o módulo de fechamento, e já em novembro, no Distrito Federal, nós vamos fazer o projeto piloto de abertura de empresa. E a abertura de empresa, nós temos que reduzir esse prazo para cinco dias, dos 150 dias. Por que escolhemos este primeiro passo de vitória? É que também, no nível internacional, nós temos uma avaliação muito negativa do Doing Business do Banco Mundial. O Banco Mundial nos coloca numa posição ruim como apoio ao empreendedorismo, medido, entre outras coisas, pelo prazo e tempo de abertura e fechamento de empresa. Se nós atacamos este problema, nós vamos atacar um problema macro, porque ele passa a mudar o ranking e a classificação do Brasil. Portanto, nós temos respostas muito positivas daquilo que estamos procurando fazer. Por isso, quero dizer a vocês que o módulo de abertura, testado durante o mês de novembro, que é o piloto, esperamos, já no mês de dezembro, começar a implantação do sistema em todo o território nacional com a filosofia do registro único. Se nós seremos vitoriosos dentro deste módulo, nós temos aí muita coisa para fazer pelo futuro, porque este não é um plano de governo, este é um plano de Estado. Não dá para recuar deste caminho. Seja o governo que for, tem que dar sequência a este processo, porque é um clamor popular, o processo de simplificação da vida do cidadão, seja ele trabalhador, seja ele empreendedor. Por isso, eu gostaria de convidar o nosso querido amigo Leone, e isso é o nome, cumprimentar toda a equipe da Secretaria que está aqui presente, que se dedicou de corpo e alma, noite e dia, para que atingíssemos então esse objetivo. Por favor, Leone, para a sua demonstração. Bom, eu queria, em primeiro lugar, apresentar bem rapidamente o que vai ser, o que é o portal Empresa Simples e com todos os seus módulos. só para esclarecer algumas coisas em relação a ele, nós vamos contar com uma central de atendimento, quer dizer, um número 0800 e também por formulário, em que todos os usuários vão poder tirar suas dúvidas, reclamar, o que eles tiverem que fazer, eles têm um canal de comunicação. Isso é muito importante porque não basta apenas um site na internet, um portal na internet, o usuário tem dificuldade e nós precisamos atendê-lo nessas dificuldades. Portanto, fizemos já essa nossa preocupação de ter uma central de atendimento bastante qualificada para fazer esse atendimento. Então, essa é uma primeira explicação e, como o ministro falou, são dois grandes blocos de serviço. O registro e licenciamento de empresa vai responder por toda a registro e a legalização da empresa. Nós vamos chegar desde a abertura, isso considerando viabilidade municipal, quer dizer, o município vai falar ok para aquela instalação naquele local, o registro, quer dizer, a junta comercial vai dar o registro integrado conosco, vai ter o CNPJ integrado conosco, vai ter, isso é o mais importante, as licenças para funcionamento da empresa totalmente integrada conosco. Temos um modelo, como o ministro falou, que permite a nós, hoje, através do portal e do RLE, comunicarmos, nos comunicarmos com todos os órgãos, todos os órgãos, seja de licenciamento, de registro, de inscrição tributária ou de viabilidade, no caso, ao município. Nós queremos fazer essa comunicação direta, porque nós não temos um problema, quando falamos de legalização de uma empresa, um problema de um ou outro Estado, nós temos um problema nacional. As regras precisam ser claras, previsíveis, uniformes, em todo o território nacional. Por isso, o ministro insistiu desde o início, não basta apenas a lei, precisa haver um sistema que faça essa comunicação uniforme com todo o Brasil e com todos os empresários. Não importa onde ele está abrindo a empresa dele, onde ele legaliza a empresa dele, precisa ser uniforme e previsível em todo o Brasil. Essa é a filosofia que está por trás desse serviço, desse portal. É uniforme em todo o Brasil. é lógico que isso vai depender para isso acontecer, para esses adaptações em todos os sistemas, precisam conversar os sistemas. Tudo bem, isso é técnico, a gente consegue, mas a filosofia tem que estar por trás da construção, tem que estar na arquitetura, como o ministro falou. E isso a gente preservou desde o início. Fizemos um belo projeto arquitetônico e tivemos uma bela execução concreta no projeto executivo. Bom, além do RLE, nós temos a Praça Eletrônica de Negócio. O que é a Praça Eletrônica de Negócio? É a antiga e velha praça onde os mercadores, uns desembarcando sua mercadoria do navio com o mercador, outros da terra ali, se juntavam para fazer o seu comércio. É a mesma ideia que está aqui, só que nós temos a tecnologia que nos permite fazer isso de forma pela internet. O que nós estamos fazendo aqui? O primeiro passo, já que nós temos o cadastro da empresa, o que quer dizer? Nós temos o registro, temos o CNPJ, temos o KINAI da empresa, porém, não sabemos o que ela produz exatamente. Na Praça Eletrônica de Negócio, a empresa vai poder catalogar o seu produto. Isso quer dizer o seguinte, é falar que produto ela comercializa ou produz com as características que nós vamos dar a ele poder escolher numa árvore de características pré-determinada e que vai sempre sendo construída e mantida e evoluída. O que nós queremos dizer? Que tanto o comprador vai, ao catalogar os seus produtos, vai poder se mostrar ao mercado, como o mercado vai poder encontrar este empreendedor, esta empresa, usando as mesmas listas de características. quem quer comprar, usa a lista de características que foi usada para catalogar. Ou seja, nós estamos permitindo que as empresas se encontrem. Essa é a proposta que o ministro colocou. Não adianta só a gente fazer a legalização da empresa, a abertura ou o licenciamento. Nós temos que dar um instrumento que elas possam aumentar a potencialidade de vendas e de forma barata, sem gastar com departamentos de vendas, se quiser ter um site ótimo, mas se não quiser, é na praça eletrônica que vão se encontrar. Mas não basta a praça eletrônica permitir o encontro de compradores e fornecedores. Ah, eu diria mais uma coisa, um grande comprador aqui é o próprio governo federal, o governo, os governos, o federal com certeza, mas todos os governos, que quando eles estão fazendo o edital, o que eles estão fazendo em primeiro lugar, além de definir as regras de licitação, eles estão escolhendo o que eles querem comprar. Portanto, estão falando que produto quer comprar e com as características que quer comprar. Portanto, todos que estão naquela cadeia de fornecimento poderão receber via praça eletrônica um anúncio de que o governo quer comprar via um edital. Porque eu tenho o produto que essa empresa produz e o edital vai ter que ser produzido também focando que produto ele quer comprar. Portanto, fazendo o encontro do comprador governo também. Sem falar no comprador exterior, que também vai poder fazer pesquisa aqui e encontrar a pequena empresa brasileira, a microempresa brasileira, que vai poder sim ter uma mensagem, uma notícia de alguém querendo comprar lá fora e aí a praça eletrônica vai além. Feito esse catálogo, feito esse encontro de compradores e fornecedores, ela também vai juntar parceiros de negócio que podem ajudar a empresa tanto a vender mais como vender melhor quanto produzir mais e produzir melhor. De que forma? Com alguns serviços, por exemplo, os bancos podem receber todo o pacote de dados que a gente tem da empresa escolhido esse banco pelo próprio empreendedor e nós vamos mandar os dados para o banco. O banco é que vai vir fazer o contato com a empresa em vez da empresa correr atrás dos bancos, nessa forma os bancos vão vir também interessados nesse cadastro. Nós vamos ter dados de balanço, dados de certificação de qualidade de produto e de processos, dados de certificação de gestão, de capacidade de gestão dos seus colaboradores. Vamos ter análise dos negócios feitos por empresas parceiras sobre aquela empresa. Ou seja, todo esse pacote de dados vai permitir, entre outras coisas, além de qualificar a empresa, permitir que um processo listatório, não é, Fábio, nenhum documento precisa ser entregado, entregue, me enganei aqui na palavra, escorreguei, não tem problema, nenhum documento, esse é o mais importante, precisa ser entregue no momento da concorrência. Basta a gente fornecer os dados para o próprio órgão de governo. todos aqueles documentos são substituídos por dados vindos de uma fonte muito mais confiável do que papel, que é vindo do sistema da Praça Eletrônica de Negócios. Mas, para ele exportar, ele vai ser disponibilizado na Praça Eletrônica de Negócios num segundo momento, todas são sequências, como o ministro falou, de entregas, eu estou explicando para vocês o que vai ter aqui, ele vai poder, inclusive, optar em fazer uma exportação muito fácil, apenas escolhendo um parceiro, um operador logístico, para que ele faça toda a operação pela empresa, desde a parte logística, porta a porta, entregue lá no exterior, para o comprador lá no exterior, até toda a parte documental, procedimental, em relação à receita, que está avançando muito com o portal da exportação, o portal Syscomex, que nesse momento está num estágio muito interessante e que vai permitir integrar conosco de forma que até o procedimento também seja muito mais simplificado. Mas nós vamos agir sempre para facilitar. A ideia dessa operação é que seja tão fácil para ele exportar quanto vender para o outro lado da rua, para um comerciante do outro lado da rua. Essa é a proposta. Bem, além disso, vamos estar linkados aqui na Praça Eletrônica de Negócios com universidades e institutos de pesquisa, de forma que uma dificuldade ou um problema técnico na produção ou no produto da empresa, seja ela pequenininha, do jeito que for, ela vai poder estar acessando todas as universidades, institutos de pesquisa, entidades de fomento, para que possam ajudá-la, no mínimo, com uma resposta técnica. Olha, o seu problema se resolve rapidamente assim, ou com uma pesquisa, ou com um agendamento de um agente de inovação que vai poder ir até a empresa. Mas não basta só essas coisas, todas, que nós falamos de crédito, inovação, falamos de compra e venda, tem mais alguma coisa aí, a gestão da empresa. A gestão da empresa é tão fundamental quanto tudo isso aqui. E a gestão não tem jeito, a gestão, a capacidade de gestão está nas pessoas. O que o portal vai fazer? Simplesmente, vai guardar todos os dados de capacitação, de cursos, de formação dos colaboradores da empresa. E de forma que qualquer um possa acessar e ver qual é a qualificação do quadro de colaboradores daquela empresa. E eu tenho uma novidade aí que foi feita ontem em assinatura com o CFA, que está ali o Samuel, o administrador Samuel, que nós fizemos um primeiro convênio, um acordo de cooperação que permitirá uma formação. O CFA está formando administradores com especialização em micro e pequena empresa para que eles, indo às empresas, possam dar um tratamento, uma consultoria em loco muito mais apropriada para aquele tipo de empresa. Eu acho que essa é fantástica. Esse é o futuro. Agora é o presente. Tudo isso eu falei. Temos mais outras coisas aqui, que o portal vocês vão navegar depois. Temos serviços nos estados, nos municípios, outros serviços federais importantes para a empresa. Mas, como o ministro lembrou, está todo mundo aqui por um motivo só. Queremos ver uma baixa de uma empresa. Então, pessoal, vocês vão agora ter acesso a como é feita a baixa da empresa. E, eu queria só, antes de mostrar, falar uma coisa que o ministro insistia na sua peregrinação, na sua doutrinação, na sua catequese em relação à simplicidade. Toda solução do portal tem que ser simples. E isso não quer dizer que é simples construir. É muito complexo construir. Mas é simples para o usuário. Que esse é o nosso objetivo. Tem que ser simples para o cidadão, para o empresário. não adianta ter um sistema integrado, belíssimo, complicado para o uso do usuário. O uso tem que ser simples. Então, eu gostaria de pedir para a Caroline aqui, a gente entrar aqui e nós vamos fazer uma baixa de uma empresa. Aqui. Então, o que a gente exige? A única providência antes de começar a baixa, que o usuário se cadastre, a pessoa física é esse cadastro. Nós estamos batendo esse cadastro que ela vai nos fornecer com a Receita Federal num serviço chamado Infoconv. Eu vou lá e eu bato esses dados. Se os dados forem iguais, ok, deixamos ele ser um usuário do portal. Se não for igual, ele vai ter que procurar a Receita para regularizar o seu cadastro. Mas, a maioria das vezes é um cadastro tranquilo. É, o pessoal está, vocês é que sabem. Então, vamos lá. Então, nós vamos mostrar um vídeo de como estamos fazendo a baixa. Já baixamos, eu tenho uma novidade aqui. Por conta de várias situações que são naturais numa apresentação, nós tomamos algumas precauções, obviamente. E a primeira delas foi ter, isso eu já quero dar notícia, que tem duas empresas já baixadas pelo RLE, já comunicado com a Receita, ou seja, a empresa já baixou o NIR e já baixou o CNPJ. As duas primeiras empresas, estão aqui os empresários? Eu gostaria de uma salva de palmas, então, para o Luiz e para Maria das Dores. Eu queria saber o seguinte, como é que foi a experiência de vocês aí fechando a empresa do jeito que a gente vai mostrar? Eu quero dizer o seguinte, que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então, pelo resultado que a gente conhece, o trabalho está sendo feito. Eu quero dizer que em três minutos, contado num relógio, dei baixa na minha empresa. Três minutos, é uma coisa, eu achei que era até uma pegadinha, uma brincadeira, tal, mas é bem real, é bem real mesmo. Então, funciona, funciona. Você tem que acreditar nisso, funciona. muito bom, não é, gente, porque a dificuldade que tem para fechar a empresa e nessa facilidade que foi para a gente, nós ficamos muito felizes, não é? Então, eu estou muito feliz com isso. Obrigada. Então, os três minutos são assim, olha, nós filmamos eles fazendo a baixa da empresa deles, não correndo nenhum risco. Aliás, hoje, eu só queria falar uma coisa, por causa daquela cor rosa do novo, do cabeçalho dos portais de governo, então, uma lentidão na internet, então, foi providencial. E tem um ataquezinho também, comum, numa situação que nem essa de lançamento, um ataque hacker de ping, quer dizer, excesso de acessos ao sistema, nós tomamos as nossas precauções para não frustrar a todos vocês. Mas vamos lá. Nós estamos aqui, ele vai lá, ele se loga com a senha, criando aqui a senha do cidadão, foi isso que eles fizeram ontem, nos três minutos, pode ir adiante, eles colocaram o número do CPF, o nome, completo, de acordo com o que está nas declarações de imposto e renda, a data do nascimento, é uma simulação, é uma filmagem do que foi feito real ontem, o tempo que demorou. O CEP, porque esse é um dado obrigatório, porque nós vamos bater lá, se não bater o dado do CEP, nós vamos pedir para ele alterar o dado cadastral, antes de dar a possibilidade de ele usar o sistema, a senha, salvou a senha, já foi na Receita Federal, bateu o Infoconv, aí ele veio aqui, digitou a sua senha e seu usuário, que é o CPF e sua senha, que acabou de ser criado como usuário, e aí escolheu baixar a empresa. Nesse ponto, eu queria que desse uma parada, porque aqui eu vou ter uma explicação para fazer. O que aconteceu? A Maria das Dores, Rezende Costa, que esteve aqui no depoimento, ao fazer isto aqui, se logou e o sistema automaticamente buscou, na base CNE, Cadastro Nacional de Empresa, do Drei, todas as empresas das quais ela era sócia. Ela, no caso, a Maria das Dores, tem uma empresa ainda restante. Tomara que você não precise fechá-la, mas, é, tomara. Mas o importante é que você começou a baixa de uma delas àquela que você já estava inativa há um mês, não é isso? Um mês ela estava inativa. Então, vamos lá, começou a baixa, iniciou a baixa, que é uma das empresas que ela era titular ou sócia. Pronto. O que nós fizemos nesse momento? O sistema foi lá na base da junta comercial no Ciarco e trouxe todos os dados. Quais são esses dados? Eu gostaria de, é, os dados cadastrais, os estabelecimentos que ela, que essa empresa tem e mais o quadro societário, no caso, era a Maria das Dores e mais um outro sócio. Apareceu aqui, ela só fez o seguinte, isso tudo veio automaticamente preenchido. Ela apenas elegeu qual dos dois sócios vai ser responsável pela guarda da documentação. apenas isso. Ela deu, até agora, além do log inicial, um clique. Ela escolheu quem é o responsável pela guarda. No caso, foi ela mesmo. Vamos lá. Além disso, o que ela fez? Falou que o endereço onde vai estar guardada a documentação é o mesmo endereço dela. Nesse momento, o sistema preencheu o que seria o local da guarda da documentação. Uma coisa é, Maria das Dores, posso guardar na minha casa, posso guardar no meu escritório. Ela optou por guardar consigo mesmo, mas ela está responsável pela guarda da documentação, não pode perder. E ela sabe disso. Vamos lá. Ela escolheu. Agora, agora é o grande pulo do gato do sistema. A gente tem, nesse momento, dois caminhos alternativos para o usuário. ou ele prefere escolher um contrato padrão, no caso, um destrato padrão, que o próprio sistema, já com as cláusulas totalmente já pré-programadas, apenas com os dados que veio aqui de cima, da parte que nós fomos lá buscar nos bancos de dados, o sistema apresenta para ela um contrato social. Ela não tem que ir atrás de ninguém. Ela simplesmente imprime este destrato social e assina junto com o seu sócio. se ela quiser um não padrão, ou seja, ela quer um contrato que ela abolou as cláusulas, pode também. Só que, se ele escolher um contrato não padrão, ele vai ter que entregar necessariamente presencialmente lá na junta comercial, porque não tem como a gente garantir que aquelas cláusulas estejam válidas. Quem tem que fazer isso é um analista da junta comercial. Pronto. Essa é a primeira. Então, ela escolheu ontem um contrato padrão, muito mais fácil, né, Maria das Dois, porque aí não tem que ficar preocupando com nada. Pronto. Outra coisa que ela escolheu, a forma de entrega. Eu quero de duas formas. Se eu tenho certificado digital, eu não preciso ir a nenhum lugar. Eu vou assinar o meu destrato, eu e os meus sócios, se eu for titular apenas eu, se for uma sociedade, os dois sócios, ou três, ou quantos sócios tiverem, vão ter que assinar com o seu certificado digital. o sistema permite isso. Agora, se ele quiser entregar, não tem o certificado digital, quer entregar presencialmente, ótimo, não tem problema nenhum. A junta comercial vai estar apta a receber esse documento, porque ela já vai ter a comunicação nossa aqui, que aguarde que a Maria das Dois vai lá entregar aquele contrato. Ela já está sabendo a junta comercial. E não tem que analisar nada, porque o contrato é padrão. o melhor, é lógico, e que a gente torce, é que seja o eletrônico, cada vez mais. Certificado digital, assina, não tem que nem ir na junta. Mas vamos lá, vamos fazer aqui o da Maria das Dois. Ela fez, então, mais dois cliques, e o terceiro, o quarto clique, é apenas uma declaração obrigatória, que não há nenhum sócio menor, não há nenhum impedimento, não houve falecimento de ninguém, dos sócios. Quer dizer, é uma declaração apenas para formalização. clicada na declaração, ela confirma os dados. Pessoal, a gente acabou de baixar a empresa. Esta é a baixa da empresa. O resto é ver o destrato padrão, se ela quiser consultar antes de confirmar, ela vai lá, faz as opções, aqui, apareceu o destrato dela. Ela não teve trabalho nenhum, não teve perguntar para contador, não teve perguntar para advogado, não teve perguntar para ninguém. Ela fez o destrato e assinou ela e o Rafael, que era o outro sócio ontem aqui. Perfeito. O que aconteceu nesse momento? Vamos voltar. Vamos voltar ao filminho. Ela consultou, confirmou, era aquele destrato mesmo, apareceu tudo certinho, o que acontece? Gerou o protocolo. Pronto, pessoal, aqui encerra a participação da Maria das Dois. Daqui por diante é uma conversa entre sistemas. O que nós fizemos? Geramos dois documentos. Tem a solicitação, que é um documento em que aquelas declarações que ela deu, ela formaliza, porque ela escolheu fazer isso presencialmente. Se ela tivesse feito eletronicamente com o certificado digital dela, ela assinaria essa solicitação também com o certificado digital, sem problema nenhum, e o contrato padrão ou destrato padrão. Pronto, ele já fez isso, agora ela pode consultar de novo. Acho que nem... Bom, tudo bem. A solicitação é essa aqui. É uma coisa importante aqui da solicitação. Ela vincula um protocolo dentro daquela filosofia de integração, um protocolo do nosso sistema com o protocolo da junta comercial. Ou seja, a junta comercial não precisa receber esta coisa pelo todo o procedimento desde o início, não é, Gisela? Já cai lá dentro do processo como um contrato padrão sem muita dificuldade. Pessoal, é só ver a taxa de pagamento se está pagando a junta, que acabou o problema da junta. Ela não tem que fazer análise de nada, já está tudo pré-programado. Por isso, essa vinculação de um protocolo, porque ele não precisa passar por todo o caminho dentro da junta comercial. Pronto. Feito isso, ela vê aqui os dados, tanta coisa. Pronto. Assina, entregou na junta, vamos ao filme. Pronto. Confirmou, ou seja, aqui, tudo, isto é outra coisa também, outra funcionalidade do portal. Todas as solicitações, seja de baixa, de abertura no futuro, de pedido de crédito para os bancos, todos os serviços do portal terão um painel de acompanhamento do andamento da solicitação. Olha só que maravilha para uma pessoa que hoje carece tanto de informação dos órgãos públicos. Olha só, onde está, se pudesse rolar um pouquinho mais aqui, olha o dado aqui, aguardando entrega de documentos foi a primeira coisa, a primeira andamento, quando ela criou o protocolo, falou que ia na junta, ela pegou esse documento, o destrato e a solicitação gerada pelos temas e vai lá aguardar a entrega e a junta está aguardando. Depois, vocês filmaram até a sequência também? Bom, o fim é o seguinte, vamos para o comprovante, eu queria um comprovante aqui, onde está? Quem tem aí? Está aqui. Eu queria fazer uma entrega simbólica a pedido do ministro, que ele falou que não gostaria de sair daqui sem isto, mas o fato é o seguinte, a junta deferiu rapidinho isto aqui, porque caiu já dentro da máquina, não ficou desde o início, foi dentro do analista, ele já deferiu esse dado viajou para a Receita Federal que já deferiu e eu gostaria de entregar aqui o primeiro comprovante de baixa de uma empresa nesse tempo que nós estamos demonstrando aqui. Lógico, tomei minhas preocupações, mas é uma baixa de uma empresa executada nesse tempo. Então, eu gostaria, Maria das Dois, por favor, de te entregar. acabamos o processo e tem o do Luiz que também foi na Receita, só que eu tenho uma notícia para ele. Ah, é a dela? Ah, é a dela? Então, eu troquei. A dele é que... O Luiz está tudo em ordem. Obrigado. O dela parece que a informação é que você precisa atualizar o seu endereço na Receita Federal. Eu queria ter feito isso, né? É. Sim, eu falei esse endereço mais de 12 anos e ela tinha que ter feito isso, não? Então, eu acho. Simplesmente... Quando eu mudei, eu falei para ela. É mais de 12 anos. É. Simplesmente, simplesmente, fazendo o ajuste na Receita, está automaticamente... Então, a única pendência é conflito de endereço. Então, é tranquilo também. Aliás, isso é importante para mostrar que o sistema funciona. Ou seja, tem fatos que podem gerar a não autorização e que são rapidamente sanáveis. Portanto, não prejudica toda a demonstração que aqui foi feita em tempo real. mais alguma coisa? Eu queria fazer um agradecimento. Eu quero fazer uns agradecimentos, ministro. Só me desculpe quebrar. Até que não tem muito protocolo aqui, mas eu preciso. É assim, o ministro me colocou uma missão. Ah, eu queria só fazer um registro. Estou vendo ali o pessoal do Banco Central. São os próximos a entrar junto conosco. Esse é futuro. Futuro, né? Mas eu tenho que falar porque é um parceiraço. Banco Central, ministro. Tem que estar bem com eles. Mas o fato é o seguinte, o ministro fez um... No começo do ano... Tá. Eu seguro. No começo do ano, o ministro fez uma reunião. Eu, Constantino, Nelson, ministro. E ele falou assim, olha, esse ano, duas coisas têm que sair. A lei complementar, a mudança da lei complementar, e tem que sair o portal Empresa Simples. Eu quero tudo o que for mais, mas essas duas coisas são fundamentais. Então, o mergulho que foi dado para sair, nesse tempo, um processo de baixa desse jeito e abertura logo em seguida, do jeito que vocês vão ver, que eu não vou apresentar hoje, mas é importante que vocês já fiquem atentos a isso, mas é fundamental, foi fundamental um mergulho de toda a equipe, cada um na sua trincheira. E a gente cumpriu isso. Saiu a lei complementar, nós estamos entregando o portal. Agora, para isso ser possível, isso que eu preciso fazer, esse agradecimento. Se eu não fizer, eu não vou me sentir digno de fazer essa apresentação para vocês, porque só foi possível eu, secretário, como Constantino, secretário, porque a gente teve um amparo, um apoio de toda a equipe. Vai ser impossível nominar, impossível não, vai ser difícil nominar toda a equipe, até porque não é este o objetivo, mas eu preciso, então, em nome de algumas pessoas citadas agora, agradecer muito a colaboração, porque fizeram o possível para me tirar de toda a parte que eu não podia tomar conta para a gente ficar só com aquilo que era o foco dado pelo ministro. Então, eu vou agradecer ao Fábio Medeiros, chefe de gabinete, braço direito, está lá, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, não sairia nada disso sem você. Ao Fernando, que eu não sei se está aqui, está aqui, está ali o Fernando, que teve paciência, e o Mauro Bogé, são os outros que vão fazer aquela praça eletrônica de negócios funcionar, mas eles sabiam que eu precisava entregar a baixa e a abertura da empresa, e tiveram paciência, Celino, todos aí tiveram muita paciência. Eu queria fazer também e rapidamente já encerrar um agradecimento, foi citado pelo ministro aqui todos os nomes, mas eu queria dizer que assim, foi muito importante a costura, a costura é muito importante, você falar com a pessoa certa e a pessoa certa tomar as atitudes que têm que ser tomadas. Então eu quero muito agradecer, viu Paganotto, todos do Serpo, mas tem uma pessoa especial que em nome dela eu cumprimento todos, a equipe do Rio, Alexandre, Cadu, está todo mundo, Gilza, Márcia, Carolzinha, todos perfeitos, mas tem uma pessoa, o Galuso, mas tem uma pessoa que é o Bruno Villela. O Bruno, olha Bruno, muito obrigado mesmo, desde a formação do contrato até o Bruno, vem cá, vem cá, olha o Bruno é um gigante de trabalho, de trabalho, e eu não, a gente não conseguiria chegar aqui sem o Bruno, tá, então eu quero agradecer todos, mas no nome do Bruno especialmente, viu Bruno, muito obrigado mesmo, e eu quero só mais duas pessoas falar que não estão aqui, é, duas estão, o Nelson, o Constantino, porque assim, nós viemos num desafio, topamos todos os problemas que poderiam existir, desde familiares até de trabalho, nós sabemos, os três aqui, quanto foi difícil chegar nessas coisas, eu quero não me estender aqui porque é uma equipe muito forte e unida, então eu quero só falar para vocês que, eu só estou fazendo a apresentação aqui porque tem um que falar, mas somos nós três falando nesse momento, tá, e o André Mulan, que está lá em São Paulo, ficou na trincheira lá de São Paulo, era da nossa equipe, não veio porque ficou na trincheira lá, porque nós precisamos deles lá também, e a Nathalie e a Gisela, Gisela, presidente da Junta, que também veio de São Paulo, ela se propôs a vir para nos ajudar e nesse papel agora da implantação, ela, Miriam, Clarice, o Elvio, perfeitos, o Paulo, né, mas todos perfeitos, então eu peço desculpas por ter tomado mais desses minutos de vocês, ah, não podia deixar de falar, o Felipe e o Ocaso, meu Deus do céu, estava esquecendo, porque foram dois parceirões, o Felipe lá na trincheira especificando, fazendo a coisa acontecer e o Ocaso pilotando toda a formatação da coisa para que a coisa acontecesse aqui. Então, pessoal, eu não poderia sair daqui sem esses agradecimentos, falar um pouquinho do pessoal do ITI, viu, muito obrigado por tudo, o Certificação Digital está saindo perfeito, as assinaturas, por muito em função do pessoal do Renato, o Maurício, o Eduardo, estão aqui, e dos próximos capítulos, todos que nos ajudaram e vão ajudar ainda, eu agradeço imensamente e compartilho com vocês todo esse resultado. Muito obrigado. Dentro da nossa reunião de trabalho, eu queria convidar para falar conosco o presidente dessa grande entidade parceira que é o SEBRAE. Quero dizer a todos vocês que, quando foi criado o Ministério, criava-se até uma ideia, o que vai acontecer com o SEBRAE, Ministério? não, não, a integração é total, porque nós estamos aqui para formular política pública, o SEBRAE executar as políticas públicas e executar as políticas, como já se disse, o SEBRAE cuida da empresa da porta para dentro e o Ministério da porta para fora, que é o relacionamento na área de formulação para as políticas públicas. Então, eu queria receber com uma calorosa salva de palmas o Luiz Barreto, nosso grande parceiro, presidente do SEBRAE, nosso ano. Obrigado, Luiz. Eu vou ser super breve aqui, já foi detalhado, acho que a parceria com o ministro Afif tem sido fundamental, acho que nesse um ano e meio a gente teve avanços muito importantes, este é mais um avanço de um conjunto, de um processo de avanços que a gente vem tendo, a aprovação do projeto 147 no Congresso, na Câmara e no Senado, a sanção que a senhora que a Dilma fez sem veto, esses avanços aqui, estão todos caminhando para melhorar o chamado ambiente legal. Nós, o SEBRAE, apostamos muito que cada minuto que o empresário não gasta com isso, ele pode gastar com a sua empresa, com o seu negócio, com a inovação, com os temas do dia a dia. Nada atrapalha mais o empresário do que ele ter que sair do seu ambiente empresarial e no caso das pequenas e das microempresas, é ele mesmo, ele não tem um staff de contadores ou de pessoas para poder fazer isso, é ele que faz. Portanto, é muito importante um avanço como esse. O ministro tem falado que nós temos quase um milhão de empresas a serem fechadas, isso dificulta muito a abertura de outras empresas porque você fica pendente, portanto, a desvinculação entre o fechamento e a pendência é um avanço grande porque ele vai poder abrir a sua empresa, trabalhar. E aqui a gente viu que é possível, do ponto de vista tecnológico, fazer o fechamento em três minutos e a gente certamente vai fazer na abertura também em um tempo. O SEBRAE é parceiro, contem conosco, a Receita Federal é parceiro, o SERP é parceiro, nós já temos uma experiência no Portal do Empreendedor de um bom tempo que tem a ver com o MEI e com uma série de outros aspectos. Quero dizer que estejam à vontade que esta parceria vai prosseguir e o SEBRAE é totalmente parceiro desse tema e nós vamos, como disse o ministro, comendo o boi aos bifes porque também não dá para fazer tudo. E quero agradecer em especial o pessoal de Brasília que vai ser o primeiro teste aqui que tem tido um esforço grande não só o SEBRAE local mas também a junta local para que a gente possa entrar em novembro muito mais bem preparados para enfrentar o dilema. Nós temos trabalhado fortemente a rede SIM há muito tempo, está na lei de 2007, ela em alguns lugares avançou, em outros ela não avançou e eu espero que essa integração federação, estados e municípios possam dar frutos cada vez mais fortes para que a gente tenha um ambiente legal cada vez melhor e como disse o ministro uma identidade só que é o CNPJ da empresa que é fundamental e que já passou na lei em 47. Portanto, a gente está avançando, a gente sempre quer mais, né ministro? Nós vamos, já estamos projetando aí a transição da saída do Simples para, porque hoje ele sai do Simples, cai no complicado, cai no difícil e nós estamos trabalhando aí junto com a secretaria a pedido da presidenta Dilma da gente pensar aí uma transição de saída do regime do Simples que estimule o crescimento. Portanto, há uma agenda muito positiva, ela é convergente na direção daquilo que é fundamental, que é liberar o espírito empreendedor do nosso empresário, que ele tenha dedicação, tempo e no caso do Sebrae que ele melhore sua gestão. Quer dizer, nós estamos focados muito na gestão, nas ferramentas que possam fazê-lo se desenvolver num único cada vez mais competitivo, cada vez mais duro e que precisa de muita perseverança, mas muito conhecimento. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Eu só queria lembrar quando o Leone mostrou o contrato padrão, o contrato padrão, isso vai acontecer com 95% das empresas no Brasil, porque são coisas simples. Aquilo que é mais sofisticado é uma parcela muito pequena, então nós estamos trabalhando para trabalhar naquilo customizado, para poder acelerar o processo. Muito bem, eu queria convidar para compartilhar conosco esse momento nosso querido amigo Gilberto Paganotto, diretor superintendente do CERPRO. Com uma salva de palmas para ele também. Bom dia a todos. Ministro, nós cumprimos a nossa obrigação. Nós somos uma empresa pública da União para gerar produtos, serviços da União para o cidadão, da União para os empresários. Quem merece o cumprimento, quem merece foi a equipe, como já foi mencionado, com o trabalho, e esse foi o resultado de jogo, de ganha-ganha, projeto bem estruturado por vocês, um projeto bem equilibrado, bem especificado, bem definido, entrando no processo de construção de aplicação, se torna mais fácil construir, se torna mais fácil cumprir os prazos e podermos entregar um produto com a qualidade desejada. Então, é um jogo de dois lados, tem que ter um jogo de ganha-ganha. Obrigado pelas homenagens, pelos agradecimentos, e a equipe é que merece o brilho dos cumprimentos. Só para saber, pagaram tudo em dia. Sim. Olha que maravilha. É nós para eles. Isso é a demonstração de que, dentro do setor público, nós podemos fazer coisas muito avançadas, é uma questão de ter respaldo, respaldo, e o respaldo da presidenta foi fundamental para que isso acontecesse. Inclusive, tem casos que ela, pessoalmente, ligou ao nosso presidente do CEPO com a recomendação da prioridade que deveria se dar a esse projeto. Então, a prova é isso. O setor público pode, sim, e deve, ser competente. E, para isso, nós temos que queimar a pestana para simplificar. E, para isso, eu queria chamar o nosso querido companheiro, Luiz Fernando Teixeira Nunes, secretário da Receita Federal do Brasil, também, que foi um grande parceiro e que será o grande parceiro, agora, nas próximas etapas que temos pela frente. muito boa tarde a todos, senhor ministro, Guilherme Afif. A Receita Federal sente-se honrada em estar participando desse evento de fechamento de um ciclo, do início de um ciclo, que ainda é longo. A Receita Federal, como é do conhecimento de todos, tem relevantes serviços prestados ao nosso país, aos cidadãos, à sociedade brasileira, em diversas vertentes, no viés da arrecadação, da fiscalização, do atendimento ao cidadão e também na área de cadastros. E nós buscamos, como órgão público, o contínuo aperfeiçoamento dos nossos serviços, em especial no viés da simplificação. e foi nesse sentido que nós colaboramos com esse projeto em que esteve à frente o Ministério da Micro e Pequena Empresa, com a nossa equipe liderada pelo doutor Ocaso, aqui presente e já mencionado, e estamos, então, à disposição do ministro e de toda a sua equipe para continuarmos e darmos sequência a esse projeto que visa, repito, a simplificação nos procedimentos a cargo do cidadão, das pessoas físicas e jurídicas, que é um dos objetivos estratégicos, constantes do mapa estratégico da Receita Federal e que nós perseguimos também diuturnamente. Parabéns, ministro, por essa importante entrega à sociedade. E agora a gente vamos trabalhar no objetivo. E, para tanto, eu queria até assinar uma portaria aqui, que é a renomeação dos membros do Conselho Gestor da Rede Sim. Que exatamente ele terá que se reunir logo após esse plano piloto, que não é um projeto, é um piloto funcional, para que nós possamos, então, homologar as regras para implantação do processo de abertura. E essa reunião nós estamos convocando para o dia 30 de outubro, agora. então, eu já vou assinar o decreto com a composição, os membros são os mesmos, mudaram os nomes para efeito da atualização, mas isso daqui é já para marcar a data do início da sanção desse sistema para que possamos, já no mês de novembro, começar a implementação no Distrito Federal e, se Deus quiser, em dezembro, juntamente com as juntas comerciais de todo o Brasil. Eu espero já estar levando essa notícia porque hoje recebi um honroso convite, cadê o nosso presidente da junta do Pará? Onde é que ele está? É que você estava ali e agora mudou para cá, ficou aí, te deixaram em pé, você estava sentado, mas recebi um honroso convite que vai ser o encontro nacional das juntas comerciais lá no Pará. Será no dia 29, 30 de novembro. Então, nesta data, nós já deveremos estar preparando a implementação de todos os projetos no nível nacional, preparando as juntas comerciais, porque elas se transformam no balcão único de atendimento do sistema, que era o grande sonho, janela única, o empresário vai num único local, o sistema faz o resto, porque obriga a interligação dos cadastros públicos dentro de um sistema só. Se nós estamos fazendo isso para pessoa jurídica, por que nós, depois, numa segunda etapa, não podemos pensar na pessoa física? Porque quando eu vi agora, lá na eleição, biometria no tribunal eleitoral, biometria no DETRAN, biometria no passaporte, na polícia. Gente, o cidadão é um só, ele está botando o dedo em tudo, cada um montando um arquivo. Poxa vida, será que essa ideia não dá para fazer? Vamos fazer um arquivo só, confiável para todos, que assim é mais fácil, não amola o cidadão, sai mais barato para o Estado e a gente pode avançar. Então, este modelo que nós estamos implementando para a empresa, ele vai ser um parâmetro, por isso que nós temos que perseguir com mão de ferro. A solenidade de hoje não é a solenidade, é um grupo de trabalho que se forma, porque agora cada um vai com esta cultura para os Estados para falar, vamos nos preparar para um novo ciclo digital de desenvolvimento. E aproveito mais uma vez para agradecer a presença do nosso querido ministro do turismo. Raízes no Sebrae, mas já dando os primeiros frutos, porque ele mesmo falou, eu tenho um cadastro de turismo lá que eu fico amolando o cidadão, será que eu não posso ser sócio desse cadastro e puxar todas as informações necessárias? Então, já estamos trabalhando nessa norma. Então, que bom que a gente se contamine com esse vírus da simplificação. Muito obrigado. Você assistiu ao vivo de Brasília ao lançamento do portal Empresa Simples. A ferramenta vai unificar os dados das juntas comerciais de todo o país e facilitar a abertura e fechamento das empresas. No Distrito Federal, a baixa já começa a ser feita automaticamente. E nos estados, a implantação deve ser concluída até o fim do ano. Já a abertura de companhias poderá ser feita em até cinco dias. O portal Empresa Simples é direcionado a cerca de oito milhões de micro e pequenas empresas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.